Criticar pode ser considerado assédio moral? Conflitos podem existir em qualquer tipo de relação humana, podendo desencadear reclamações e desavenças entre as partes. Por isso, normalmente críticas não configuram assédio moral. Reclamações construtivas e avisos sobre comportamentos inadequados fazem parte da dinâmica laboral. O assédio moral acontece quando as críticas descambam para humilhação, discriminação ou perseguição. Se são feitas sem respeito, ridicularizando o funcionário. Se são críticas infundadas ou voltadas à vida privada e não ao trabalho. Importante ressaltar que todas as relações e comunicações devem ser respeitosas. Críticas podem e devem ser feitas com educação e argumentos, sendo importante garantir o direito de explicação a outra parte. Portanto, reclamações normalmente não são casos de assédio moral, mas isso muda se forem usados para ferir a integridade, identidade ou dignidade de quem trabalha. Essa é uma campanha do TRT6 contra a violência, o assédio e a discriminação.